Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A Prefeitura de Itapes, através da Secretaria de Turismo, confirmou a realização do tradicional campeonato regional de futsal cidadino no ginásio do Arrozão a partir do dia 27 de julho. A novidade neste ano é que os jogos terão realizados nas sextas e também aos domingos no ginásio da ABB. O horário das partidas será a partir das 19h na sexta-feira e no domingo a partir das 17h, com entrada gratuita para a população. As inscrições podem ser realizadas na Secretaria de Turismo. Ao todo, 16 equipes poderão participar da competição.